O bolinho de cenoura não está mais ameaçado se o problema era o preço da raiz. Redução de valores. Dá para levar um pouquinho a mais, né? Eliane levou mais de um quilo de umas graúdas justamente para fazer um bolo caprichado. E pensar que em fevereiro a cenoura chegou a ter 103% de aumento porque a chuva prejudicou a produção. Agora está menos de dois reais o quilo. O tempo mais favorável para verduras, legumes e folhagens também trouxe redução para o valor do tomate. Já teve aí na faixa de noite, nove reais, agora está 2,50, quer dizer, está bem melhor de comprar. A batata segue a linha dos produtos mais atrativos. O prato favorito da Maria Fernanda está garantido. Hoje vai ter batata frita no jantar? Vai. Você vai ficar? Feliz. Assim como a alface que ficou mais barata. De acordo com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, a produção maior de tudo que a gente mostrou é que favoreceu a queda. A gente agora está vindo com alívio. Depois dessa safra da seca, da safra do governo que está chegando, a gente teve umas produções altas, então a gente vai ter um mercado abastecido nos próximos meses que está trazendo essa queda. Já sobre os preços das frutas mais consumidas, como banana, mamão, laranja, maçã, a produção não aumentou. E os preços não caíram, segundo o boletim dos últimos dois meses da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A melancia foi a principal vilã, com mais de 70% de reajuste. A tática da Elcione é comprar só o pedaço que vai consumir para não desperdiçar. Além de a gente ver a qualidade da melancia, a gente pode estar vendo o preço também. Então eu acho mais em conta levar o pedaço do que a melancia inteira, porque também a gente pode estar vendo a qualidade da melancia, do produto, está aberto. Apesar do preço de algumas frutas não ter caído em junho e julho, as coisas parecem melhorar agora em agosto. A melancia é um exemplo, 99 centavos o quilo em dia de promoção no supermercado. Aproveitar a oferta é uma ótima saída para garantir a feira da semana toda. Isso porque os produtos mais baratos acabam compensando aqueles que estão mais caros. Hoje dá para sair uma salada caprichada, um purêzinho? Uma salada, um purê, tomar uma aguinha de coco que está 1,99, então hoje está tudo ok, né? Assim, o mês segue com o cardápio mais saudável favorecido. Dá para fazer bastante molho, dá para fazer salada, dá para fazer bastante coisa.